O tema da nossa webinar de hoje é Perspectivas do Mercado Imobiliário na Pandemia. Temos como convidado João Batista Crestana, que é coordenador de Relações Internacionais e ex-presidente do SECOV São Paulo. Agradecemos ao João Crestana e ao SECOV pela participação, por ter recebido o nosso convite. Vai conversar hoje com o presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, Thomas Law. E vamos começar já entrando no tema. Com a palavra, então, ao João. Boa noite, então, Thomas, Felipe e todos os nossos espectadores. A gente precisa ver qual é o termo agora, né? Nessas lives. Live espectadores. Boa noite a vocês. Eu acho que é um momento muito diferente da vida de todos nós. Acho que nenhum de nós passou por semelhante situação de mundo, né? E o mercado imobiliário brasileiro também está se adaptando a esta situação. E eu acho que está se adaptando bem, porque o mercado imobiliário vive uma situação estrutural, institucional. Thomas e amigos, essa situação estrutural é de demanda muito grande de habitações, demanda muito grande de espaços por escritório, porque o nosso país tem tudo a construir. Então, tudo falta, né? Então, estruturalmente, a demanda existe. Ela está um pouco reprimida pelo fato de estarmos atravessando essa grande tragédia, que todos lamentamos, né? E nos solidarizamos com o sofrimento que tem causado a tanta gente. Mas é parte da vida e nós vamos passar por isso, como já passamos por outras situações. Mas o mercado, estruturalmente, é muito forte e ele voltará. Voltará em alguns meses, voltará em dois ou três anos, com certeza. E vamos voltar a ser aquele país no mundo onde há oportunidades, onde americanos investem, onde europeus investem. E, no nosso ponto de vista aqui, muitos chineses investindo no mercado imobiliário brasileiro, no mercado de fundos imobiliários, no mercado de escritórios. Então, eu acho que é um momento da gente pensar um pouco, sedimentar os ensinamentos e construir um novo momento. Sim. João, já entrando aí em algumas perguntas, na sua opinião, quais são os impactos da pandemia no setor imobiliário mundial? E também dizer aqui no ponto de vista do nosso Brasil, como é que você enxerga esse impacto dessa pandemia no setor imobiliário? Thomas, eu acho que o maior impacto que eu vejo é que as pessoas voltaram a valorizar o seu espaço residencial. Elas começaram a ficar em casa e elas convivem a esposa com o marido, o marido com a esposa, os filhos, a sogra. Então, o espaço residencial está sendo repensado. Isso é muito bonito. Eu acho que é interessante, filosoficamente, para o homem, é muito importante. Por outro lado, a demanda que, em certos países, você pega, por exemplo, um país consolidado da Europa, uma Bélgica, uma Holanda, onde pouco se deve construir ainda, porque já está construído, estruturalmente o mercado é pequeno. E não tem espaço na Europa, né, João? E a população está razoavelmente bem atendida quanto às suas necessidades de habitação. Como você pega, já, uma China, ou você pega um Brasil, a China tem 2 bilhões de almas morando lá. Então, é muita gente e não tem habitação para todos. Com certeza, em Hong Kong, como a gente sabe, tem rodízio de habitação. Tem gente que mora num quarto, são três turnos para dormir na mesma cama. É uma briga para o espaço. Uma briga para o espaço. E no Brasil, também, nós temos aqui essa chaga social, que são as comunidades que se chamavam de favelas antes, com habitações sem infraestrutura. Aliás, uma vergonha para esse país, quer dizer, uma vergonha para as lideranças das últimas décadas no país, que não conseguiram abordar este assunto de uma maneira definitiva e fornecer, pelo menos, um saneamento básico, fornecer, pelo menos, água e esgoto para essas comunidades. Eu acho que esse é um outro impacto que vai trazer para as nossas urbes, para as cidades, quer dizer, é essencial providenciar estrutura urbana, é essencial providenciar o mínimo para que as pessoas possam habitar e irem trabalhar no dia seguinte com saúde, com disposição. Então, eu acho que esse é um impacto também muito importante, quer dizer, na parte urbana. E eu acho que está dizendo também, começa a aparecer, a gente sente muito pessoalmente isso, né? Ah, vamos trabalhar em home office, é tranquilo, é a mesma home office presencial, é igual. Só que depois de um mês ou dois, o coração da gente, a alma da gente sente falta do calor humano. É, é verdade, João. As empresas começam a perder a cultura, né? Qual é a cultura da Google, qual é a cultura do Alibaba? Qual é a cultura? Essas culturas se desenvolveram com gente tomando café, com gente trocando ideias e convivendo, né? Os custos de trabalhar no home office são altos, porque às vezes não há uma estrutura, a empresa tem que instalar essa estrutura, inclusive com segurança, né? Qual é a segurança dos dados no home office? Então, tem os prós e contras. Então, eu acho que é um momento de requestionamento e vamos imaginar, eu sou uma pessoa, sempre fui otimista nas minhas análises, né? Lamentando o prejuízo de vidas que, naturalmente, esse vírus causa, né? A gente tem que aproveitar e aprender para construir um mundo melhor, de mais relacionamento, de mais produtividade, onde o trabalho possa ser mais uma satisfação do que só uma obrigação, né? Então, é um novo momento. João, como é que você enxerga e como é que você acha que tudo, essa pandemia, essa pandemia afeta os investimentos internacionais no Brasil? Se ele afeta ou se ele ajuda? Olha, eu acho que afetar, afeta. Eu acho que afeta para o bem ou para o mal. Como a gente falou, existe uma constatação estrutural, institucional do Brasil e de falta de espaços. É necessário construir, diferente do resto do mundo. Precisa habitação, precisa escritório, precisa estrada, precisa portos, né? É necessário construir o país. São poucos os países do mundo, como é o caso da China, como é o caso do Brasil, mas a China é mais ou menos autossuficiente e um pouco mais fechada do que o Brasil. Mas o Brasil é uma oportunidade viva de investidores virem aqui estruturalmente, trazerem dinheiro e conseguirem retornos. No mundo, hoje a gente vê retorno negativo. Alguém aplica 100 para tirar 99 e agradecer daqui a um ano. Já no Brasil, não. No Brasil tem oportunidades aí de 3, 4, 5, 6% de retorno bastante comuns, não é nada assustadoramente difícil e tem coisas até mais arriscadas e com taxas de retorno possíveis maiores. Então, estruturalmente, eu não vejo maiores impactos. Conjunturalmente, no momento, todo mundo se retraiu, né? Com dois, três meses de retração, mas eu acho que grandes investidores que são visionários enxergam isso e com certeza voltarão para o Brasil. O dólar está oferecendo uma taxa muito favorável ao estrangeiro, o estrangeiro que detém grandes reservas em dólar, como é o caso da China, por exemplo, e como é o caso de grandes investidores e países no mundo, lá fora, que podem e virão aqui para o Brasil se aproveitar dessas possibilidades que há no mercado. Eu concordo com você, João. Eu tenho alguns amigos que moram em Hong Kong e até eles estão no ramo imobiliário e, assim, a ideia deles é comprar apartamento para ganhar 0,0 alguma coisa de renda. Quer dizer, no Brasil é o que você falou, ainda você consegue enxergar aí um rendimento de 1%. Realmente é diferente o mercado imobiliário de Hong Kong, que é uma ilha, é a China, mas também, assim, ele é muito pequeno e os meus amigos que eu tenho lá, que investem na área imobiliária, eles estão investindo na área residencial de apartamentos. Qualquer 0,0, alguma coisa de rendimento para ele está ótimo. É verdade, Thomas, porque todo investidor vai ver, sim, o seu retorno, mas, por outro lado, ele vai ver também a segurança do investimento. E o imóvel é moeda forte, é porto seguro, sempre foi desde o tempo dos mandarins lá na China e desde o tempo das capitanias hereditárias, que são mais modernas, aqui acho que são 10 vezes menos, lá é 5 mil anos, aqui são 500, mas para nós, 500 ou 5 mil, no nosso span de vida, a comparação não muda muito, mas, sem dúvida, o imóvel sempre foi um porto seguro, sempre foi a moeda forte, então, esses seus amigos de Hong Kong podem fazer lá um consórcio e vim estudar aqui no Brasil, que tem alternativas, o mercado aqui é muito profissionalizado, como você sabe, você que trabalha nessa área, justificando o seu sobrenome, você está na área do direito, então, o Brasil está muito institucionalizado, as empresas, você vai se lembrar que, há 10, 15 anos, 20 anos, as empresas eram mais familiares no Brasil, menos estruturadas, na primeira década do século, houve todo um movimento de estruturação e nasceram algumas, 10, 15 empresas de altíssima competência técnica e competência administrativa, e logo atrás, na trilha dessas empresas, centenas de empresas, pequenas e médias, também ganharam estruturação, ganharam know-how, porque precisavam competir, Então, oferecem ao investidor internacional, sim, não só uma possibilidade de retorno poderosa, como também um porto seguro, uma segurança, porque a nossa institucionalização, a nossa segurança jurídica imobiliária, se notabiliza por ser boa. Boa. João, quais os setores que foram mais afetados, na sua opinião? Você diz no Brasil, em geral? É, no Brasil, no Brasil. Mercado brasileiro. Bom, primeiro, quem não foi, a agricultura está muito fortalecida, como sempre esteve, porque é um exemplo, ao contrário de que alguns ignorantes tentam, às vezes, fazer parecer que a agricultura brasileira favorece a deterioração do meio ambiente. Isso é uma grande tolice. A grande agricultura brasileira profissionalizada, ela trata o meio ambiente com carinho, porque ela depende dele. Ela nasceu ali na terra e cuida da terra muito bem. Então, a agricultura brasileira cuida da terra, cuida do meio ambiente e tem tido uma produtividade muito grande, porque o Brasil produz duas ou três safras por ano com grande competência. Então, o Brasil é o celeiro do mundo e cada vez mais o será, porque os americanos vão ter que se voltar de novo agora à área industrial e nós vamos poder nos concentrar muito nessa área, que não foi muito afetada. Foi muito afetada no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro, infelizmente, a indústria de turismo, por enquanto, e isso tem muito a ver com a área imobiliária, porque a produção de hotéis, a produção de resorts, a produção de flats, isso tudo vai ter que ser requestionado hoje, redimensionado, para atender estas demandas que vem surgindo e vem trazendo essa proximidade entre as pessoas, que no tempo do vírus e o pós-vírus, vai ser algo a se estudar. Então, a área de turismo foi muito afetada. A área de contatos pessoais, então, serviços pessoais de ginástica, de pilates, yoga, fisioterapia, vão ter que se adaptar a esses novos tempos. Já voltando para a área imobiliária, você pega áreas, por exemplo, de shopping centers, nunca mais serão, ou pelo menos nos próximos 5, 10 anos, não serão iguais ao que eram no passado, que tinha muita coisa errada, aquela forma das pessoas experimentarem roupas, pegarem as mercadorias, com muita, não vou dizer promiscuidade, mas com bastante frequência. Isso realmente não é bom. Então, é interessante lembrarmos que nós não somos onipotentes. A humanidade, ela morre. As pessoas são sujeitas a uma série de riscos que, às vezes, são relegados porque eles não estão aí, não se apresentam visivelmente, mas eles subjacentes, por baixo, ali, aqueles riscos estão. O micróbio está ali, o vírus está ali, a bactéria está ali. Então, eu acho que a gente tem que aprender com as culturas, por exemplo, orientais, onde você vê Coreia, China, Japão, normalmente com aquela reverência a uma certa distância, os cumprimentos um pouco mais respeitosos, menos contatos físicos. durante um certo tempo, infelizmente, a gente vai ter que aproveitar isso. Então, são setores que têm muito contato físico e também perderam no Brasil. A construção, vamos dizer o seguinte, o subsetor de construção, ele se divide em duas grandes áreas, Thomas, que é uma área, é a área industrial, a construção, tijolo em cima de tijolo, telhas em cima, janelinha, construir casas. E o outro subsetor é o subsetor de serviços. Então, alguém vai ter que alugar estas casas, vai ter que administrar o patrimônio residencial. Então, subsetor de serviços e subsetor de empilhar tijolos, construir casas, são dois setores muito concatenados em seu funcionamento, mais independentes. E a construção no Brasil foi muito pouco afetada no que tange ao habitacional. Você está perguntando, foi um setor muito afetado? Foi pouco afetado, talvez 5%, 10% dos canteiros de obras residenciais ou de escritórios no Brasil foram diminuídos ou tiveram o seu ritmo reduzido. Pouco teve reduzido. Já na área de serviços, então, faz parte a parte hoteleira, que a gente for fazer a parte hoteleira, que faz parte da exploração de imóveis, administração de imóveis, vai ter um impacto grande e deverá ser muito arrojado e muito criativo para voltar a ter aquele atrativo que nós tínhamos, de passear por aí, tomar um avião e andar. Agora, quanto a aluguéis, aí começa a ter alguns fatores que interagem. Olha que interessante. Felipe, olha que interessante. Você que conhece muito essa área de aluguel, de escritórios, de grandes áreas. Por um lado, existe o home office. Mas o home office tem suas vantagens. Eu estou em casa. Que beleza. Eu vou trabalhar na minha casa. A empresa sabe que eu estou trabalhando. Por outro lado, tem alguns setbacks, alguns prejuízos, algumas preocupações. Elas são o seguinte. Como que é a produtividade em casa? Você sabe que há uns 7, 8 anos, o Yahoo, lá no Vale do Cirício, instituiu o total home office. Aqui é modernidade. Depois de 2 ou 3 anos, eles voltaram seletivamente, porque a produtividade se reduziu muito. Entendi. Então, a produtividade é um problema. O custo é caro. A pessoa trabalhar em casa, quando não tem equipamento, quando não tem banda larga, a empresa, às vezes, tem que investir nisso. E tem que investir com segurança. Não tem segurança em casa. Se você está trabalhando com dados confidenciais, como é que vai tratar isso? É um assunto importante. Sem contar que o home office vai te trazer essa privacidade para você trabalhar. Mas, onde fica a cultura da empresa? A cultura da empresa é formada no cafezinho, é formada no almoço com os amigos. A política da empresa, João, você vai conversar com o seu superior ou com os colegas de trabalho, você sempre tira alguma lição, no café, em alguma orientação. Pois é. Pois é. É a transmissão pessoal, o olho no olho, o raporte que você tem, o interrelacionamento, a confiabilidade que você tem em uma pessoa que você conhece pessoalmente e enxerga. Então, por um lado, o home office vai ter que existir um pouco, sim, tem suas vantagens e tem certos cargos que o admitem. E, por outro lado, não vai ser possível. Então, se esvazia um pouco o espaço dos escritórios com alguns home offices que continuarão, por outro lado, aqueles que trabalham nos escritórios hoje deverão ficar em um espaço maior, deverão ocupar um pouco mais de espaços individuais. Se hoje ele ocupa 3, 4, 5 metros, ele vai ocupar 10, 11 metros quadrados. Então, por um lado, mais home office, diminui necessidade de escritório. Por outro lado, menor adensamento vai necessitar mais escritórios. Então, mais ou menos, esse contrabalanço, eu imagino que isso, no futuro, vai significar que os escritórios continuarão aí de uma maneira mais salutar, mais saudável. Mas, a influência vai ser pequena, o impacto vai ser pequeno no aluguel de escritórios. João, uma pergunta. você acha que os empresários que moram em apartamento com essa pandemia vão procurar residências, casas, ao invés de morar em apartamento com condomínio, com prédio? Você acha que eles vão preferir comprar, assim, uma casa em algum condomínio que tenha mais área de lazer, que ele possa usufruir do jardim dele? Você acha que isso vai acontecer no mercado imobiliário? Então, Thomas, eu acredito que haja sempre os prós e os contras. Eu acredito que uma grande parte das pessoas que moram em apartamento hoje gostariam de morar numa casa independentemente de coronavírus. Uma casa tem jardim, uma casa você põe o cachorro, suas crianças vão brincar lá fora, vão tomar sol, tem suas vantagens inerentes antes do vírus. Por outro lado, tem os seus riscos, tem suas desvantagens, a segurança. Segurança, Hoje no Brasil a gente está esquecendo a segurança porque o mau elemento, o criminoso, também está se resguardando do vírus. Sim, sim. O criminoso também tem medo, ele também tem medo, então um pouco ele está se resguardando, então o assunto segurança perdeu um pouco aquele impacto que ele tem na gente, aquele impacto que tem nas pessoas, mas ele existe. Então, se por um lado a segurança vai continuar restringindo a que as pessoas que querem morar em casa vão de fato para uma casa e larguem do apartamento, por outro lado, vai ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de fatores que atraem a pessoa para morar numa casa, que é, por exemplo, isso que você falou, ter um quartinho especial para eu colocar a minha banda larga, eu trabalhar no home office, ficar longe da minha sogra, não brigar com o cunhado, a criança não vir brincar com você quando você está fechando um negócio de não sei quantos milhões de reais com um cliente da China e a criança vem pedir para você contar a historinha. Então, a vida mudou, a casa ajuda, a casa térrea com espaço, com maior arejamento, muda. Eu acredito que isso é de ser observado, mas não acredito que isso seja uma tendência impactante, não, Thomas. Entendi. João, quais as estratégias do Brasil para a retomada da economia? Como é que... da economia e do setor imobiliário, né? Ô, Thomas, se eu for falar do Brasil hoje, que a grande estratégia é não ter estratégia nenhuma. Que decepção. As lideranças em geral, não vou falar de uma pessoa, de outra, que falta, e a gente não falar de um Martin Luther King, de um Churchill, não é? Um Roosevelt, né? Esses não têm, não sei se um dia virão de volta, que davam aquela noção de rumo, o Brasil deve ir para esse rumo, a Inglaterra deve ir para aquele rumo. Na China, a gente tem, essa noção tem, pode ter até outras compensações, mas a China, eu tive a honra de estar lá na China duas vezes, e eu vi, o chinês, ele pensa, e você me corrija, você conhece isso muito mais do que eu, mas o chinês, pensa em 100 anos, a unidade de tempo para os chineses é 100 anos, aqui no Brasil é meses, é semanas, é dia, né? O chinês pensa assim, bom, daqui a 100 anos estaremos em tal ponto, então temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Há essa capacidade de liderança, né? No Brasil, estamos devendo nesse requisito de liderança, e a falta de liderança nos traz aí uma dificuldade muito grande para definir esses rumos, essas estratégias. Quem está definindo essas estratégias são as empresas, em particular, são as entidades. Então, por exemplo, para não falar em coisas mais amplas, o setor imobiliário, por exemplo, na cidade de São Paulo, ele foi permitido de continuar empilhando tijolos, ou seja, construindo casas, até porque o funcionário da construção tem condições de vida muito boas dentro de canteiro de vendas, semelhantes, ou às vezes até melhor do que a sua casa, onde às vezes, infelizmente, não tem nem saneamento. Então, a construção vem funcionando muito bem, com muito pouco risco, muito poucas ocorrências de doença. Já na área de vendas, na área de estandes de vendas imobiliárias, nós fomos, tal como shoppings, tal como lojas, nós fomos sujeitos a uma regra que fechou os estandes de venda para visitas. né? Sim. O governo, há 15, 20 dias, acenou, façam um protocolo, montem uma estratégia e nos recomendem que nós vamos estudar em conjunto e vamos determinar uma estratégia de volta. e a entidade, junto com outras entidades do setor, Secov, Abraim, e tantas outras que militam aí, Câmara Nacional da Indústria Imobiliária, trabalharam nesse protocolo. Esse protocolo, o que ele diz? Tem que ter álcool gel no estande, tem que ter no máximo 20% de tempo trabalhando, só pode ter 4, 5 pessoas no estande ao mesmo tempo, distância de 1,5m, 2m. Então, esse protocolo foi construído pelas entidades com ajuda das empresas particulares e em colaboração com a Prefeitura de São Paulo e com o governo do Estado de São Paulo que se mostraram rígidos, sim, por um lado, mas muito abertos a se estabelecer essa, como você disse, essa estratégia, essa maneira de voltar seguramente. Então, eu entendo que, infelizmente, a falta de uma liderança que estabeleça essas estratégias governamentais, porque Churchill não está mais aí, Dom Pedro I também parece que não está trabalhando mais aqui no Brasil. Então, nós estamos substituindo essas grandes figuras, lideranças nacionais, por entidades, por empresas responsáveis, a responsabilidade individual, a responsabilidade empresarial, a responsabilidade da entidade é que vai determinar essas estratégias do meu ponto de vista. Se você quer saber um exemplo bonito, você pega aí hotéis e pega em shopping centers que estão distribuindo vídeos com suas novas maneiras de atuar. Sim. Eu recebi do Iguatemi também, né? Isso, tem da Meliá, do Hitzkarton também, são grandes empresas que estão estabelecendo protocolos seguros e são estratégias que eu acho que vão funcionar a curto e médio prazo. João, como é que você enxerga agora esse mercado das startups? Tem uma startup do Quinto Andar, que é conhecido aí, o Unicômio Brasileiro, que só trabalha online, você consegue ver os imóveis pela plataforma, pelo aplicativo e eles estão, até onde eu vi em algum artigo, vi que eles estão até crescendo mais nessa pandemia porque o negócio deles é totalmente virtual e eles não precisam de, por exemplo, corretores, eles já estão fomentando os negócios, as transações comerciais via aplicativo deles. Você acha que esse mercado de startups via setor imobiliário a tendência é crescer ou você acha que vai ficar um mercado para poucos players? Eu acredito muito na tecnologia, Thomas, acredito muito na tecnologia e acredito muito nos novos empreendedores que começam pequeno, infelizmente, no caminho de consolidação e de crescimento e de glória, ficam muitas pelo meio do caminho. Mas é assim que funciona o mercado industrial, o mercado empresarial no mundo, quer dizer, pequenas, pequenos empreendedores com ideias revolucionárias, ou simplesmente ideias simples, mas que trazem soluções interessantes, que é o que as startups fazem, elas virão e terão uma taxa de sucesso maior ou menor, mas serão as grandes empresas do futuro. Então, no mercado de startups, eu participo também de alguns grupos que fazem incentivo a essas startups e eu acompanho muito as dúvidas que eles estão tendo hoje. Então, são dúvidas do seguinte tipo, quer dizer, o que vai acontecer? Não teremos mais aquela profusão que tinha de startups? Eu acho que não, acho que vai ter sim, vai continuar tendo, durante um tempo agora, vai ter um pouco de dificuldade, porque a confiabilidade em todos hoje diminui um pouco e um novo negócio precisa de confiabilidade, mais do que qualquer outra coisa. Então, durante um, dois, três, quatro meses, esta relação entre investidor e empresário terá que ser tratada com muito cuidado, mas ela existirá e vai ser muito forte. Você pega, por exemplo, a Loft, você pega, por exemplo, o Quinto Andar, são empresas que começaram com uma ideia e não basta a ideia, a ideia é interessantíssima, é importante, é indispensável, mas mais indispensável do que a ideia é você acordar cedo com um paninho e polir a sua estrela todo dia, durante 20 horas por dia, polir a sua estrela, juntar a inspiração, uma transpiração muito grande, não é, Thomas? Verdade, João. Com esse trabalho elas vão ter muito sucesso. E deixa eu te perguntar também mais uma, eu acho que você já até entrou um pouco no tema, a questão do mercado de ocupação de escritórios em grandes lajes. Como é que você enxerga, então, aí, você vê que em São Paulo, Berrine, Faria Lima, tem vários prédios com lajes comerciais, lajes de escritório, como é que você vê isso agora, depois dessa pós-pandemia, vai aumentar, vai ter mais procura ou vai ter menos procura? Eu acho que, em primeiro lugar, vai ter uma certa realocação, um reescalonamento. Eu acredito que algumas empresas que ocupam um espaço maior talvez se mudem, a princípio, para um espaço um pouquinho menor, por um lado, durante um certo tempo, isso pode acontecer. Agora, a minha convicção, que matematicamente é difícil de dimensionar, mas com certeza eu vejo que haverá um menor adensamento, quer dizer, as pessoas ocuparão um espaço um pouco maior. Maior, né? Então, hoje, num centro telefônico, por exemplo, de autoatendimento, esses grandes centros, call center, as pessoas ficam em espaços à média, de 3, 4 metros quadrados por pessoa, incluindo o banheiro, incluindo o refeitório, etc. É um espaço muito exíguo, né? E eu acho que isso tudo vai subir um pouco, né? Os co-working, que hoje são de 7, 8 metros, acho que tudo isso vai subir para 10, 12, 10 metros, em média, por pessoa. Então, vai ter um menor adensamento, portanto, maior uso de escritórios. Simultaneamente, muitas posições que são presenciais hoje, talvez venham a ser home office. Por outro lado, isso tira um pouco a demanda. Eu acho que uma coisa e outra se compensarão ao longo do tempo, porque o home office pode ter suas vantagens, sim, de trabalho com maior tranquilidade, mas, por outro lado, tira a privacidade, dá um custo maior para a empresa, dá menor segurança, né? Segurança dos dados, muito menor, não permite que a cultura empresarial floresça, cresça, que seria de um Google hoje se não houvesse aquelas grandes salas de convivência nos escritórios da Google, mundo afora, com almofadas no chão, com a água quente para você fazer seu chá, não é? Que é ali que cresceu a cultura da empresa, né? Sem contar toda a necessidade da confiança que uma pessoa tem ao olhar para a outra pessoalmente. Então, eu acredito que, em termos de tendência geral, meio que contra a balança. Mas, tem um outro assunto, isso nós estamos falando de conjuntura, tem a estrutura país. O país está precisando muito de escritórios. O mercado de escritórios vinha nos últimos 30 meses ou 20 meses num crescendo gradual, porque as empresas estão se robustecendo, estão precisando de estruturas administrativas. tem empresas internacionais que estão vindo para o Brasil, só para não falar em outro país. Empresas chinesas vindo para o Brasil, Thomas, quantas vêm? Sim. Precisam de espaço. Então, o meu sentimento é que qualidade vai falar muito, né? as grandes lajes muito bem providas de ar-condicionado, de segurança, de condições de isolamento, salas individuais para você poder falar com outro, com privacidade, né? Vai voltar a ter um pouco a necessidade disso. Vai mudar um pouco, mas a necessidade dos escritórios continua. E a prova está aí, os fundos imobiliários hoje que se dedicam à área de escritórios vêm investindo bastante. Hoje, para você ter uma ideia dos fundos da área que se dedicam a financiar ou a suportar esse investimento imobiliário, a caderneta de poupança no Brasil hoje é da ordem de 900 bilhões. Os fundos imobiliários já estão na área de 100 bilhões. Entendi. Então, praticamente um décimo, quase um décimo ou um pouco mais que um décimo da poupança que é tradicionalíssima. Fundo de garantia são 500 bilhões, quer dizer, o fundo imobiliário é um quinto do fundo de garantia. Então, eu acredito que o crescimento deste mercado de escritórios, também o escritório de logística, porque a logística vai ser muito importante, estamos falando dessas empresas eletrônicas que precisam de grandes depósitos, grandes centros de distribuição, e a logística, o espaço de logística inteligente com equipamento moderno, vai ser imprescindível, vai ser imprescindível isso. João, eu acho que a gente já está chegando nos 40 minutos, eu vou perguntar para o Felipe se tem alguma pergunta de algum telespectador aí da live. temos aqui algumas questões que o pessoal colocou. Deixa eu ver, o escritório também é um espaço de aprendizado, é um espaço democrático, que todos compartilham a mesma arquitetura, iluminação, etc., e ele realmente precisa existir? Sim, eu acredito que sim, o escritório precisa sim, por essas razões que falamos há pouco, principalmente do meu ponto de vista, a montagem da cultura empresarial, o amálgama, o cimento, o agregante que deixa todos os fatores produtivos de uma empresa juntos, conexos e trabalhando confluentemente para o mesmo objetivo, é a cultura, e essa cultura só se adquire com a presença física. o escritório em casa, ele apresenta problemas de segurança, não é? Problemas de segurança, como é que você sabe que aquele dado, daquele projeto do seu F-22 americano, como é que a Northrop, ou a Boeing, ou a Lockheed vai desenvolver um avião por, se hoje já, do jeito que está, hoje com toda a segurança, esses dados acabam surgindo em outros lugares, o sigilo é algo que é mais fácil de ter no escritório físico, segurança, eu acho que vai continuar existindo sim, eles são essenciais, vai mudar um pouco, eu acho que os conceitos vão mudar, mas isso é muito saudável para o mundo, sempre que é uma mudança assim estrutural, mais radical, o pós-evento, ele é mais poderoso, ele é mais forte para a humanidade. Perfeito. E uma segunda pergunta aqui, João, há alguma medida governamental que poderia ser tomada para o setor imobiliário não perder o embalo, considerando o efeito multiplicador na economia, por exemplo, poderíamos ter algo parecido com o tax shield que os americanos têm para deduzir impostos dos juros do crédito imobiliário? Sem dúvida, Felipe, o tax shield seria interessante, já havia no passado, vocês não se lembram disso, eu que sou um ou dois anos mais velho que vocês, cheguei à minha primeira habitação que eu comprei em Campinas, quando eu morava em Campinas, eu comprei com financiamento da Caixa Econômica Estadual, e o tanto que eu pagava de juros todo mês, eu chegava no imposto de renda do ano seguinte na minha declaração para a restituição, e deduzia aquilo, existia isso como existe nos Estados Unidos, era sim um incentivo interessante, mas se é para falar em algo a fazer com que a atividade seja mais eficiente e traga mais retorno para o país econômico, e traga mais comodidade, traga mais qualidade de vida urbana para as populações, eu vou te dizer uma outra medida, e não é o governo do Estado nem o governo federal que tem que tomar essa medida, somos nós como munícipes da Prefeitura de São Paulo, o plano diretor de São Paulo, quando foi feito, ele foi feito de uma maneira muito idealística, dizendo que não pode ter prédios maiores, não se pode utilizar muito os terrenos da cidade, então, que vá construir para fora de São Paulo, que vá mandar todo mundo morar longe e vir trabalhar aqui, não sei com que metrô, com que transporte público, os planos diretores e o plano diretor vigente hoje em São Paulo, estimula mandar as pessoas para longe, então, que os nossos filhos não tenham lugar para comprar dentro da cidade de São Paulo, que vão comprar para fora, na grande São Paulo, ou fora, em Cajamar, em Jundiaí, ou em Santos, e saiam de São Paulo, é isso que o plano diretor quer hoje, se algo pode ser feito para melhorar a utilização e dar maior incentivo ao setor a dizer o seguinte, vamos ver como funciona em Nova York, vamos ver como funciona em Toronto, vamos ver como funciona em Hong Kong, em Xangai, nessas grandes metrópoles do mundo, em Londres, com essas grandes construções, prédios, que utilizam mais aqueles terrenos que já têm infraestrutura urbana, então, no centro de São Paulo, é essencial que se incentive produzir prédios mais altos que diminuam o custo e que tragam as pessoas para morar junto com a tecnologia do isolamento, tecnologia de limpeza, de saneamento, mas todos morando junto, trazendo a cultura da cidade. Hoje, por exemplo, em São Paulo, houve uma lei de zoneamento muito ruim que impede construções que não sejam ao longo de certos eixos, e esses eixos viraram, como a gente diz, o arroz de festa, é tudo carimbadinho, é tudo um igual ao outro, então, não é boa esta legislação. Foi proposta uma nova versão com uma calibragem, com um ajuste de certos problemas que há nessa lei, e é necessário que a Câmara seja incentivada a se debruçar em cima dessa nova lei, e com muito cuidado, levando em conta a nova realidade do vírus, a necessidade de uma boa condição urbana para os habitantes de São Paulo, se debruça em cima dessa nova lei e calibre, faça que ela seja melhor e incentive que, por exemplo, no centro de São Paulo, mais gente more sem precisar tomar metrô para ir morar em Itaquera e trabalhar no centro, ficar 3, 4 horas por dia no transporte público. Verdade. Perfeito. Temos uma última pergunta aqui, então. Vocês acreditam que os cartórios se converterão em espaços virtuais? Olha, eu não sei se eu acredito nisso, mas eu torço para acontecer algo muito parecido. Eu acho que o cartório pode, sim, ter os seus relevantes e importantes trabalhos informatizados. E justiça seja feita, eles têm trabalhado muito nesse sentido ultimamente. Vamos lembrar que o cartório que... Cartórios e cartórios no país. Então, o cartório que é o registro de imóveis é importantíssimo porque ele guarda a segurança do investidor, do proprietário. Então, é importante que ele exista. E hoje é oportuno que ele se modernize. Então, que ele ofereça trabalhos virtuais, que ele ofereça registros eletrônicos, que ele ofereça maior modernidade e, sem dúvida, menor custo. O cartório vai ganhar com isso, porque vai ter muito mais volume e ele vai poder fazer o negócio digital, vai oferecer a mesma segurança por um custo menor. e de onde ele vai pegar maior volume, Felipe e Thomas? Das áreas que não são registradas hoje. Então, você pega onde tem hoje ocupações irregulares, favelas, comunidades, se conseguir... e a formalidade que cada barraco da favela possa ser de alguma maneira formalizado e que possamos dar ao proprietário desses barracos um título. E com esse título, que vale muito, um título de propriedade feito digitalmente nos cartórios, ele possa ir num banco e fazer um pequeno empréstimo para montar um açougue, para fazer uma barraca de cachorro-quente e usar... ...a sua casa como garantia, ele tem um título, né? Ele usa aquilo para fazer um pequeno negócio. Aí volta ao startup que você falava. Este pequeno empresário da comunidade vai começar com a barraquinha de cachorro-quente financiada pelo seu Home Equity e no futuro vai poder crescer e transformar a sua startup em um negócio de grande qualidade, de grande comodidade, de grande uso para o habitante do espaço urbano. Perfeito. Thomas, João, as perguntas acabaram. Então, se vocês quiserem, agora a gente tem 10 minutos para ir caminhando já para as nossas considerações finais. eu acredito, Thomas, acredito, Felipe, que o setor imobiliário, tal como o setor agrícola, eles são de uma preponderância muito grande na área de gerar empregos. Dos empregos formais no Brasil, que são aí 40 milhões, 40... mais ou menos 40 milhões de empregos formais, dois ou três milhões são ligados na construção, na construção e na imobiliária. Isto como empregos formais. Porque quando você faz uma obra, você, cada um milhão, cada um milhão de investimento que você faz numa obra, você cria, Thomas, oito milhões, oito milhões, seria bom, para cada milhão, você cria oito empregos, oito empregos diretos para cada milhão. E estes oito empregos diretos criam doze empregos indiretos para o marceneiro, para o corretor, para a decoradora, não é? Para a loja de carpete, a área de construção... Decoração, né? Decoração. Ela é um grande criador de emprego e nós vamos precisar de emprego para impulsionar de volta essa grande máquina brasileira tímida hoje, judiada com essa tragédia importante, de novo, devemos lamentar. Devemos lamentar a criação dessa tragédia toda, desse impacto que houve na vida das pessoas. Mas, por outro lado, a gente pode voltar e a estratégia de voltar nisso é criar empregos. principalmente nesses grandes criadores de emprego que são a construção, que são as atividades imobiliárias, que é a agricultura, que é o turismo que no Brasil tem tanto a crescer. Então, criar empregos. Nós somos bons de criar empregos e manter empregos de qualidade que instruem os funcionários que dão condições de vida. Então, se há algo que eu gostaria de deixar é que a empresa imobiliária cria empregos. Por outro lado, cria condições da pessoa morar. É a casa, a gente está vendo como a casa é importante, ficar em casa, ter um lugar para se refugiar dos perigos do mundo. E somos nós que criamos isso. Por outro lado, tudo isso aí cria alternativa, oportunidade de investimento. investimento para quem pode trazer o seu recurso para atividade imobiliária, para atividade de construção e ter segurança do porto seguro, da moeda forte e ter recursos advindos do retorno que a gente já viu que pode dar tranquilamente as 6, 7, 8% ao ano quando no mundo hoje é zero ou é até negativo. Então, acredito que o Brasil vai oferecer nesse momento de pós-crise dependendo de nós, que somos nós que vamos fazer a estratégia. Não vamos depender de governo federal, nem estadual, nem municipal. Nós temos que fazer a estratégia de recuperação às entidades, às empresas e aos indivíduos. E com isso, nós vamos rapidamente nos recuperar e reposicionar o Brasil no lugar que ele merece. João, eu queria agradecer a sua participação conosco aqui no nosso canal do IbraChina. É uma grande honra tê-lo conosco aqui para a gente falar do mercado imobiliário. Eu sei que tem muita gente que segue aí o Instagram, as redes sociais e querem saber mais, se aprofundar mais desse mercado, que é um mercado muito importante para o Brasil e realmente vai ser aí o motor central também para a geração de empregos e renda. Então, eu queria agradecer em nome do nosso instituto o João, o João é o coordenador das relações internacionais do Secov e ex-presidente do Secov e agradecer, portanto, essa live conosco e agradecer a participação de todos os nossos ouvintes da live e teremos uma próxima aí, João. E depois a gente fala de mais o amadurecimento desse setor imobiliário pós-pandemia também. Eu acho que cabe uma análise do cenário imobiliário, até porque eu acho que vai mudar bastante aí pós-pandemia. a expectativa é grande, Tomas, e a honra de ter participado, sem dúvida, é minha e eu falo em nome também do Secov de agradecer por ter tido essa oportunidade e poder trazer as mensagens de trabalho, de utilidade e de otimismo ao lado da mensagem de solidariedade a todos que sofreram com essa tragédia. Mas é parte do mundo e nós vamos vencer isso aí, vamos emergir dessa situação muito melhores em pouco tempo. Obrigado, João. Felipe, obrigado. Obrigado. Wallace, Wallace.